Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho, na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Que esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão um milhão De onde cê vai tirar isso? Que esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho, na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Que esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão um milhão De onde cê vai tirar isso? Que esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão um milhão De onde cê vai tirar isso? Que esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo 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 Cê tá amarrado aqui comigo